Você falou assim, Nina, que quando você foi pra um evento, tinha várias influenciadoras lá, por um momento você se pegou comparando. Comparação é um dos piores hábitos que destrói a autoestima de uma pessoa. Vamos entrar no tema autoestima. Autoestima, pra mim, é muito claro que a autoestima, ela tá totalmente ligada com as nossas emoções, como a gente se enxerga, como a gente tá pronta realmente pra encarar o dia. Por isso que eu gosto muito de maquiagem, de produtos, né? Acho que muita gente ainda vê isso como futilidade, mas pra mim é muito mais do que isso. Quando eu me arrumo de manhã, eu me sinto preparada pra encarar qualquer coisa, sabe? Eu me sinto poderosa. E não que sem maquiagem eu não me sinta assim, mas eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar e deve usar pra realmente se sentir ainda mais poderosa. Então, pra mim, quando eu tô com a minha autoestima elevada, eu sinto que eu sou capaz de enfrentar qualquer problema, de entregar todos os trabalhos que eu tenho que fazer, de viver nessa vida corrida que a gente vive, que meu relacionamento fica melhor, porque não tem nada melhor do que você se amar. E quando você se cuida, você se ama, você tira um momento pra você, você tira uma horinha do seu dia pra você, pra se cuidar. E você acaba descobrindo mais de quem você é. Eu acho que essa parte de autoconhecimento é essencial pra você saber quem você é, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos. E tudo bem ter defeitos, todo mundo tem, mas como que você pode se desenvolver, né? Se autodesenvolver. Como que você pode se cuidar mais, como que você pode olhar pra você com mais cuidado e com mais carinho. Porque a gente merece, né? A gente cuida de tantas pessoas, especialmente, né, quem tem filhos, enfim. Você cuida de tantas pessoas no seu dia a dia, por que que você não cuida de você mesmo, não se dá esse amor e esse carinho? Então, pra mim, a autoestima é poderosíssima. Pode reparar que quando você tá com a autoestima elevada, tudo flui na sua vida, né? Nada te abala, os problemas que aparecem, tudo bem, você resolve. Quando você tá com a autoestima baixa, parece que qualquer probleminha vira um monstro, assim. Qualquer probleminha vira um pesadelo. E, na verdade, não. Na verdade, é tudo como... O modo como a gente encara as coisas, né? O modo como a gente enxerga os problemas e as situações. Então, eu recomendo demais. Eu vejo você sempre de... É sete da manhã, você tá lá tomando seu café, você tá maquiada, cara. Tá maquiada. Com um batonzinho que for. Mas, pra mim, isso é muito... Realmente, assim, tô pronta pra encarar meu dia. E até nesse momento que estamos vivendo de quarentena, todo mundo trabalhando em casa, foi muito desafiador pras pessoas conseguir separar, né? Esse momento de trabalho com esse momento de... Não, estou em casa, lazer, a fazer de domésticos. E, pra mim, um detalhe que faz toda a diferença é acordar, tirar meu pijama, botar uma roupa, fazer minha skincare ali e passar algum batonzinho, uma máscara de cílios. Porque parece que você tirou aquela etapa de... Levantei da cama. Você cumpriu aquela tarefa. Coloca a sua roupa como se você fosse trabalhar normal e tá pronta pra encarar o dia. Então, são detalhes todos os dias. São pequenas tarefas que você faz diariamente pra se sentir melhor, se sentir bem. Nossa, amei. Olha que profundo isso. Quem se ama, se cuida. E pode ser uma ação simples. Aquele momento que você vai cuidar do seu rosto, cuidar da sua pele. Eu falo que o rosto... Eu não, na verdade, um aluno meu, o Matheus, que ele é biomédico, especialista em estética. E ele fala o seguinte. O rosto é o nosso cartão de visita. É o primeiro local pra onde as pessoas vão olhar. Então, a gente precisa ter uma pele bem cuidada. Inclusive, outro dia nos seus stories, você usava lá um rolinho. Meu Deus, quero um rolinho desse aí, né? Porque do jeito que você fazia, eu pensei... Ah, eu preciso desse momento aí, desse rolo no meu rosto. Nossa, amei, amei, amei. Então, ó, você cuida de tanta gente. Precisa de um tempo pra cuidar de você. O simples fato de você estar aqui se desenvolvendo já é uma ação de cuidar de você. Vai colocando outras ações. E cada dia é uma vitória. Como a Nina falou, cada ação é uma vitória. Putz, sair da cama. Yes. Agora eu vou cuidar do meu rosto. Yes. Agora eu vou fazer atividade física. E você vai, passo por passo. Hoje, Nina, eu tava tomada na preguiça. Eu fiquei assim... Vou fazer atividade física ou não vou? Ah, meu Deus. Tanto coisa pra fazer. Eu conversava comigo nesse ritmo, assim, ó. Aí eu falei, vou. E depois, quando eu tô fazendo... É bom, né? Por que eu não sair mais rápido da cama, entendeu? Tá sendo tão gostoso. Mas é isso. São pequenas vitórias que a gente pode ter várias vezes ao longo do nosso dia. Então, família Uau, separa um tempo pra cuidar de você. Eu amei aqui o que a Nina disse. Eu anotei. Você merece... Você merece cuidado e carinho. Você merece amor e carinho. Deixa aqui nos comentários. Eu mereço amor e carinho. E realmente, o que a Nina falou é isso mesmo. A autoestima, ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Eu estou escrevendo um livro novo, a convite da editora Planeta, sobre autoestima. E aí eu fico mergulhando mais ainda nesse universo. E ontem, Nina, eu escrevi um capítulo que pra mim foi muito pedaço. Muito pedaço, não. Foi muito... Foi muito pesado. Porque em um pedaço do livro, eu falei sobre todas as perdas que uma baixa autoestima gera na vida da pessoa. E, cara, eu fiquei mal. De escrever o conteúdo, eu fiquei mal. Eu escrevi um capítulo ontem. E eu falei, eu não quero mais escrever, Juna. Aí eu passei o dia, assim, fui ler, depois eu fui dormir, depois eu fui ver um filme, porque eu fiquei mal. Então, assim, uma pessoa que não cuida da sua autoestima, ela tem perdas, consequências muito negativas. E, família Uau, tem um teste que eu fiz, gratuito, pra você descobrir como é que tá o nível da sua autoestima. O link tá aí na descrição desse episódio. Clica e vai fazer o teste pra descobrir como é que está a sua autoestima.